Nós vivemos um momento onde a gente exige das autoridades do Estado a aplicabilidade da lei. O artigo 5º da Constituição, onde diz que nós de terreiros de Condomblé temos direito e a concepção da nossa religião, o Estatuto da Igualdade Racial, nos seus três artigos, que seja aplicado para a religião de matriz africana. A lei 12.288, onde diz, textualmente, que o Estado tem a obrigação de cuidar do povo de matriz africana, principalmente dessa religião milenar, a primeira religião da humanidade. Eu ainda sou de Caruaru, do terreiro Barracão, da casa de Alexandre de Mojasabá, em Caruaru. É muito importante a gente estar aqui para mostrar a nossa religião, como é que se cultua o fundamento da lei. E acho que essas guias que a gente usa, cada um tem seu significado. Porém, esse é o Muzi, esse aqui é a Guia de Ossum, esse aqui é a Guia de Emanzá, e esse aqui é o Leg de Vá, que é a Inhantá. Meu nome é Fúvio, sou de Caruaru. Diante do Orixá, minha vizinha é o Juacajá de Dê, porque todos nós, no Candomblé, quando iniciados, recebemos o nome Urubá, e o meu é o Juacajá de Dê. Quantas voltas, essas guias, como alguns chamam, nós chamamos de voltas africano-brajadas, é mais uma forma de proteção, identificar a qual Orixá, a qual divindade da natureza pertencemos. E eu sou de Obatalá, sou de Oxalufã, é um orixá. A cor de Oxalá é o branco, certo? Essa aqui é uma volta de búzio, é também chamada de escama de peixe. No tempo dos orixás não existe moeda, então a moeda era o búzio, o búzio representa a riqueza. É uma volta do orixá Oxumare, mas todos os orixás usam essa volta de búzio. É uma volta, nós chamamos de volta de grau, ou seja, só os ebames usam, os iaôs não. O iaô é uma pessoa que já é raspada, é feita um santo, mas não concluiu seus sete anos e vai poder tomar de cá, ou ele, receber os direitos. Essa daqui é o ronxérreo, é uma das voltas mais importantes do candomblé em qualquer nação. Por quê? Essa volta, ela representa a nossa ligação com a vida e a morte. Quando nascemos e recebemos, e quando morremos, quando o babalorixá, o ayalorixá, morre, ou Iku, Iku em Orubai morte, Iku leva, e o babalorixá vai para o orum, então essa volta vai com o babalorixá, só que ela vai torada. Ela forma um círculo, que é o círculo da vida. E quando o babalorixá falece, ela vai com ele, só que ela vai torada. Porque o vínculo do babalorixá com esse plano espiritual foi quebrado. O vínculo dele agora é com o orum. O orum é o céu para os orixás, é o céu dos orixás. Não nós chamamos de orum. A-E é terra. Certo? Vou ver, amiga coisa. Ainda há muita discriminação em relação aos terreiros hoje em dia? Sim, sim. Eu até me espantei. É a segunda vez que eu venho. O Caruaru, na cidade de Olívio, nós vamos... Vai na terceira e a quarta caminhada. Mas o preconceito é muito grande. Ou o macumbeiro, ou não sei o que. Porque o povo liga muito o candomblé, a maldade. A maldade está no ser humano, não na religião. Certo? Nós cultuamos. Ah, dentro do candomblé é cultuado o satanás. O satanás não tem nada a ver com o candomblé. O satanás é uma coisa totalmente católica. Já vem da coisa dos católicos. O povo pensa que Exu é o diabo. Não, Exu ele serve como mensageiro. Exu é o orixá mais ligado a nós seres humanos. Porque Exu ele vivencia tudo que nós seres humanos. Vivenciamos. E o orixá... A água não é do diabo. Não é alguma coisa ruim. O vento, o sol, o ar. Então nós cultuamos a natureza. Nós adoramos o lodumare. Apenas muito nome. Há um sincretismo religioso muito grande, por conta que os escravos antigamente, eles não podiam cultuar os seus orixás africanos. Era imposto a eles que eles tinham que adorar os santos católicos. Por isso que em alguns candomblés, entre aspas, hoje em dia, você encontra estátuas de santos católicos. Mas nossa religião é totalmente de matriz africana. Nós somos do candomblé. Eu sou da nação Keto. Keto. Certo? Então, é assim que a gente está acabando com isso aos poucos. Porque respeito toda religião, toda crença, todo credo. Mas vivemos em um país laico. Certo? Então, eu me sinto... A religião que eu me encontrei foi o candomblé. O orixá, ele é meu amigo. O orixá... O orixá não castiga. O orixá ensina. O orixá indica o caminho. Às vezes eu escuto muita gracinha. Se você é macumpreiro, se você é paisano, porque você não adivinha o número da mega-sena? Não. Quando nós consultamos o búzio, os caurichos, é para falar com os orixás. O orixá indica o caminho que você deve se trilhar a seguir. Cabe a você, porque nós temos livre arbítrio para fazermos aquilo que queremos. O orixá indica o caminho que você deve se trilhar a seguir. O orixá indica o caminho que você deve se trilhar a seguir. O orixá indica o caminho que você deve se trilhar a seguir. O orixá indica o caminho que você deve se trilhar a seguir. O orixá indica o caminho que você deve se trilhar a seguir. O orixá indica o caminho que você deve se trilhar a seguir. O orixá indica o caminho que você deve se trilhar a seguir. O orixá indica o caminho que você deve se trilhar a seguir. O orixá indica o caminho que você deve se trilhar a seguir. O orixá indica o caminho que você deve se trilhar a seguir.